Está preso na carceragem da DIG, o segundo suspeito de participar de um tiroteio em frente a uma boate na avenida Murchid 11, em Rio Preto. O homem é um estudante de 23 anos. Ele dirigiu o carro onde estava o primeiro suspeito de 27 anos, que foi preso pela polícia militar horas depois do crime. Ele é investigado de ter matado Evandro Johnny Rodrigues, de 28 anos, durante uma briga em frente à casa noturna. Outros dois homens atingidos pelas balas foram internados no hospital de base. Um ajudante de pintor de 33 anos passou por cirurgia e o estado de saúde dele é grave. A outra vítima, de 24 anos, foi atendida e recebeu alta.